Três conselhos de Jesus pra você nesse final do ano, pra você aplicar, encarnar e entender nesse ano de 2021. Bora pra cima desse vídeo, estamos terminando o ano, galera! Fala, meu craque! Tudo bem? Aqui é Carlos Bertold, idealizador de um programa de desenvolvimento mental pra jovens e coach profissional, atendendo atletas de base, atletas do profissional, pra poder proporcionar saúde emocional e também estratégias mentais pra lidar, pra construir inteligência emocional nessa nova geração. Eu quero trazer hoje pra você conselhos de Jesus, três conselhos poderosos pra que você possa aplicar na tua vida e transformar a espiritualidade talvez de um momento só meio místico pra algo que possa encarnar na tua vida, e que você possa aplicar no teu comportamento, nas tuas atitudes, pra ter resultados melhores. E é aí que eu acredito nessa espiritualidade em que ela faz acontecer, que você tira ela de dentro do quarto e faz com que ela se manifeste através da sua vida, do seu comportamento, das suas atitudes. Se você já tá curtindo esse conteúdo, deixa aqui o teu like, deixa aqui a tua inscrição também, não deixa de ativar o sininho das notificações e, sobretudo, deixar sempre o teu comentário aqui nesses vídeos. É muito legal poder ler os comentários de vocês e participar da história um pouquinho de cada um de vocês. Bom, os três conselhos de Jesus pra gente encerrar esse ano de 2020 e iniciar o ano de 2021 cheio de alegria, inclusive tá cheio de raio de sol bonito aqui, meio... Deus nos proporcionando uma luz especial. E esses três conceitos que eu quero compartilhar são conceitos que primeiro nasceram em mim e eu quero agora passar pra você, com muito amor, com muita alegria, pra que esse ano de 2021 seja um ano inesquecível na tua vida e na tua história. Em primeiro lugar, deserto não é um lugar que você acampa, é um lugar que você caminha. O vale da sombra da morte não é um lugar em que você estabelece morada, é um lugar que você continua caminhando apesar das dificuldades. E aí, pela dificuldade, pelas tristezas, pelas angústias, você acaba perdendo força muitas vezes e acampa num lugar ruim, no deserto, no vale da sombra e ali você fica. E o conselho de Jesus pra nós é o seguinte, segue caminhando, segue andando, segue a jornada, não para. É como uma bicicleta, a bicicleta só tem equilíbrio se você continua pedalando. Se você parar de pedalar, você cai. Então, o primeiro conselho de Jesus na minha vida que foi muito importante foi o seguinte, tá difícil? Segue treinando. Tá complicado pra caramba? Segue fazendo, segue indo. Vai, não para, não larga, não desanima. Essa aqui, às vezes, é uma das piores reações dos atletas. O treinador sacou do time e ele larga. Aí ele vai pro treino, já não faz a musculação direito, fica com o cara amarrada, chega atrasado, tem o treinamento, não se compromete. Aí o que ele faz? Ele tá acampando num lugar sombrio. No meio do deserto, onde ele precisa ter mais força, mais ânimo pra sair dali, ele acampa, ele fala, não, eu vou acampar aqui, eu vou colocar a estrutura da minha vida nesse lugar. E daí, quando você viu, você passa muito tempo num lugar onde você não gostaria de estar. Então, o primeiro recado, o primeiro conselho de Jesus é pra você o seguinte, você vai passar dificuldades na tua vida, você vai passar por vales, você vai passar por desertos, mas ali não é lugar de acampar. Não larga, não desanima. Segue, segue caminhando. Em segundo lugar, um conselho de Jesus, pra mim e pra você, é não ser um espectador, mas assumir a responsabilidade pra viver as suas experiências. E aqui a gente pode usar, de pano de fundo, o próprio Pedro, naquela tormenta, naquela dificuldade, naquele dia tão ruim, de chuva, de vento, de tempestade, em que Jesus chega andando por sobre as águas, e então Pedro se coloca à frente e diz assim, se é mesmo você, Jesus, me faz ir ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus diz assim, então vem, Pedro. E aí Pedro pisa na água e vive a mesma experiência que Jesus. Ele pisa e caminha por sobre o medo, porque naquele momento a água representava o maior medo pros discípulos. Por quê? Porque eles iriam morrer afogados, eles não iam morrer do vento, de escuridão, de nada. Eles iam morrer, a água significava a morte. E aí Pedro pisa por sobre a morte. E é esse um convite que Jesus faz pra nós. É um convite que a gente sai do mundo, da zona de conforto e entra numa experiência diferenciada. E pisa sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias. E vai em direção à realização daquilo que a gente tanto deseja. E olha que coisa interessante. Quando eu digo deixar de ser espectador, eu falo com autoridade, porque naquele momento ali, os onze discípulos olharam pra Pedro andando sobre as águas e falo assim, cara, Pedroca tá ele andando por sobre as águas e os caras ficaram observando Pedro andar por sobre as águas. Ou seja, no futebol muitas vezes acontece exatamente isso. Acontece um grande problema e o atleta que estiver mais preparado é o cara que vai sair do barco e vai assumir a responsabilidade. É o atleta que vai dizer assim, deixa comigo, eu vou. E aí fica todo mundo olhando, aquele cara lá vivendo a experiência. Independente se Pedro afundou ou não, Pedro viveu a experiência. Independente se Pedro teve medo no caminho ou não, ele assumiu a bronca. Ele quis ir em direção. E o atleta de destaque é o atleta que sai da zona de conforto, sai da zona de segurança, que é o barco, e pisa nessa água. Pisa no desconforto de assumir uma responsabilidade, de ir em direção a fazer algo. E aí, esse é um recado muito legal de Jesus pra nós. É um recado da gente abandonar a nossa zona de conforto, sair da nossa zona de segurança. Deixar de ser um espectador pra você poder ser um protagonista. E em terceiro lugar, uma das mensagens e um dos ensinamentos mais poderosos de Jesus, pra mim, é o poder de ressurgir. É o poder de vencer as circunstâncias mais difíceis da vida. Mais do que promover salvação naquele momento, Jesus estava nos trazendo um conceito poderoso de dar a volta por cima. E olha que coisa bacana. Os soldados romanos e a religião daquela época, achavam que matando Jesus, eles estavam se livrando do problema. Mas, na verdade, eles estavam criando um problema muito maior. Porque como Jesus tinha essa capacidade de ressurgir, e aí ele ressurge muito mais forte. Através da morte, Jesus ressurge em espírito e vida. E olha que coisa tremenda. A morte provoca em nós uma ressurreição. Ela promove em nós o poder de ressurgir mais forte. Então, quando você perde algo, quando você fracassa, quando alguém te derruba, quando alguém de maneira estratégica te prejudica, você pode sair de lá com mais força. Você pode ressurgir, ressuscitar. Não aceite esse estágio final, como se o fracasso fosse o fim. Não. O fracasso é o intermédio que vai deixar você mais forte, que vai trazer você à vida de uma forma mais poderosa. E aí a gente entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para a construção. Inclusive o fracasso. No caso de Jesus, a morte. E aí eu quero dizer para você algo muito poderoso que eu aprendi com Jesus. Acredite. Você pode dar a volta por cima. Sempre. Então, os três conselhos de Jesus para nós hoje são muito poderosos. Em primeiro, não estacione no deserto. Ah, não desanime, não largue. Aí não é lugar de largar. No momento mais complicado, mais difícil, é lugar de acelerar. É lugar de crescer. É lugar de melhorar. É lugar de investir. Para que você possa fazer essa jornada e sair dessa situação o mais rápido possível. Em segundo lugar, é necessário sair do mundo dos espectadores para ser protagonista. E aí você precisa assumir o risco da bagaça. Isso é muito importante. Em terceiro lugar, poder de ressurgir. De vir à tona. Jesus nos ensinou isso. E é um conselho dele. Por mais que esteja difícil. Por mais que esteja complicado. Por mais que alguém tenha estrategicamente prejudicado você. Você pode sair dessa situação muito mais forte. Muito mais poderoso. E poder brilhar com toda a certeza. Existem vários e vários exemplos no mundo do esporte nessa direção. E você pode se aproveitar disso para aplicar na sua vida também. Então é isso meus craques. Ficamos assim. Você sabe que o curso de desenvolvimento mental é grande confiança. Você tem mais 4 ou 5 dias com esse preço. Depois ele vai aumentar. Você tem o cupom de desconto natal 10 para poder desfrutar. Você tem várias coisas para poder usar. E poder ser meu aluno. E usar a inteligência de Cristo em teu favor. Usar a mentalidade de Cristo. Bíblica também que existe muito no meu curso. Em benefício para que você possa deixar de ser um ser humano mais ou menos. Ser um ser humano em alta performance. E aí a tua produtividade dentro de campo com certeza vai aumentar. Espero que você deixe aqui o teu comentário. Que você se inscreva. E que você compartilhe com um amigo teu. Que você gosta muito esse vídeo. Tá bom meus craques? Então Deus abençoe. Um bom final de ano. E bora pra cima. E bora pra cima.